Música Nesse terceiro bloco do Arte no Ar, a gente apresenta uma dica, sempre uma dica de filme, de livro e a dica de hoje são dois DVDs maravilhosos, dessa que é talvez a minha maior referência da música popular brasileira que é a Maria Bethânia, Maria Bethânia adora também poesia e esses dois DVDs são de música e poesia o primeiro deles se chama O Vento Lá Fora, O Vento Lá Fora é um filme do Márcio Debelian ele foi, é um registro da conversa entre a Cleonice Berardinelli e a Maria Bethânia a Cleonice é a maior especialista na obra do Fernando Pessoa e a Maria Bethânia sempre recitou o Fernando Pessoa em seus trabalhos e eles fizeram um DVD maravilhoso com grandes poemas do Fernando Pessoa declamados por elas duas, o disco é maravilhoso, é uma referência para quem gosta de música e de poesia principalmente o outro trabalho que eu quero indicar também é esse aqui que saiu no ano passado que é o Caderno de Poesias também da Maria Bethânia ela foi convidada pela UFMG para fazer um show que ela recitasse poesias e ela, na verdade, ela transformou isso num musical, num show ela recita poesias de grandes autores da música popular brasileira e ela também canta suas canções na verdade, esse DVD que acompanha esse livro ele foi filmado lá em Diamantina, né? durante o Festival de Inverno e ficou uma coisa maravilhosa uma referência brilhante dessa que é uma cantora que está sempre nos surpreendendo com trabalhos de altíssima qualidade a Maria Bethânia também é uma cantora que está na sua rede de influências, Emílio? sim, nossa, a parte, a interpretação da Bethânia influencia todo mundo, né? os cantores, as cantoras, aquela coisa teatral que ela faz, eu acho que é única, né? e você que gosta de poesia também, essa coisa da poesia é importante na obra dela, né? importantíssimo vamos falar dos seus trabalhos nós temos aqui dois CDs, né? que você trouxe já está um terceiro aí sendo preparado, né? sim o primeiro que você está apresentando que você fez, né? é o Voo, não é? Voo que trabalho que foi esse, Emílio? olha, o Voo foi um CD que eu lancei quando eu já tinha 12 anos de carreira sim que apesar dos 30 anos de música a minha discografia é pequena ainda 12 anos já de estrada eu gravei esse CD com a ajuda de um amigo aí de BH o Newton Coelho que ajudou, que bancou o CD praticamente, sabe? sou muito grato a ele e é um CD de intérprete sim é um CD que tem uma pitada de Clube da Esquina a maioria dos músicos aí são todos músicos super conhecidos aqui de BH tem aí tocando o Juvan o Celso Moreira um Dado Prates Dado Prates é difícil falar todos para não ficar algum de fora claro, sim é, tem a participação do Celso Adolfo que foi uma pessoa que me me deu muito incentivo no início aqui eu estava gravando esse CD e canções do Lobo Borges Beto Guedes também, né? é, Vitor Santana é, eu fui a primeira pessoa a gravar o Vitor Santana sim ele tinha 16 anos que é um cara mais ou menos da sua geração também, né? é e esse outro trabalho aqui o Coisas Daqui né? então, Coisas Daqui é um CD que eu tenho maior orgulho de ter feito eu mesmo fiz a produção musical com a cooperação maravilhosa do Rogério Delayon que é quem vai fazer meu próximo CD ah, que maravilha então também cheio de músicos conhecidos e é um CD que tem uma participação do Claudio Nutt aqui você já pôs mais o seu repertório é, isso aí já começa o CD autoral não é 100% autoral mas tem muitas canções de minha autoria com parceiros também sim é um CD que tem a trilha de um projeto chamado Oia o Chico sim é Oia porque a mascota do projeto era o Chico Bento da Turma da Mônica abraçada a uma carranca falando Oia o Chico eu vi esse cartaz uma vez no IEF fui fazer um show lá e perguntei ao Henrique que era o diretor da ONG se tinha uma canção e falou não, compõe pra gente uma canção aí eu compus a canção Oia o Chico que me levou pra fazer durante quatro anos shows na margem de São Francisco de Pirapora até Manga você vai apresentar essa canção no início do próximo bloco sim, sim mas eu queria já adiantar um pouco sobre essa história que eu achei muito interessante você percorreu o Rio todo assim, como é que foi essa história? é, eu percorri o trajeto da cidade de Pirapora até a cidade de Manga são 550 quilômetros isso, no final desses quatro anos Manga ainda é em Minas Gerais? é Minas é a última cidade ele divisa com Bahia então nós tínhamos um barco que é como se fosse um ônibus com janelinha de ônibus tinha banheiro, cozinha, tudo mais dois pilotos eu, esse ambientalista que ia fotografando ia fazendo palestra nas escolas e ele acabava a palestra eu cantava então nós cantamos nós passamos por 14 cidades até chegar em Manga e em cada cidade nós íamos em quase todas as escolas públicas cantando para a população ribeirinha e era só você e tal? cantamos sim, não só voz violão tinha palestra sobre ecologia e eu chegava a fazer a canção Óio Chico e algumas outras você teve a oportunidade de voltar lá no Rio depois dessa experiência porque dizem que mudou muito a questão do Rio ele está muito mais baixo do que estava antigamente está muito mais baixo essa expedição na verdade ela foi o encerramento da minha participação no projeto que durou quatro anos todo ano eu ia cantar em Pirapora no encontro de Povos do Cerrado que era um evento maravilhoso não sei se ainda acontece mas era maravilhoso e depois para encerrar a participação minha no projeto me convidaram para fazer a expedição então aí encerrei nesse trajeto aí o Rio interessante que nós começamos a expedição o Rio tinha enchente tinha muita água no final, um mês depois o barco encalhou no meio do rio de um lugar super largo lugar que você pensava que tivesse 40 metros de fundura a água dava no joelho então eu tenho mais ou menos duas mil fotos dessa expedição que eu bati isso merece até uma exposição então eu tenho as fotos quem sabe um dia eu não consiga fazer isso eu queria só que você falasse também um pouquinho antes da gente encerrar esse bloco sobre essa sua experiência no Chile você esteve lá também levando a sua música como é que foi? então é o seguinte tem um regente que hoje mora aqui em BH contagem para ser mais preciso José Nício ele era regente de um coral chamado das vertentes de Minas que era um coral que tinha integrantes de várias cidades ao entorno da minha cidade e ele sempre ensaiava o coral lá na minha cidade um dia eu fui conhecer o trabalho do coral ele conheceu o meu trabalho e depois falou olha nós vamos fazer uma expedição uma turnê pelo Chile ele é casado com uma chilena então eu já conhecia já tinha morado no Chile me convidou então nós fomos ficamos mais ou menos uns 20 dias conheci umas 20 cidades olha que legal foi uma coisa de turnê mesmo assim quase que uma cidade por dia que maravilha né e eu cantava Milton hum que legal ótimo junto com o coral então foi fascinante que experiência emílio a gente vai ter que terminar o nosso bloco agora né e já que a gente falou de cacheiro viajante de turnê e tal vamos cantar mais uma música que tem a ver com esse universo vamos lá Oi moça eu vim de longe bem longe desse lugar só trago minha viola meu jeito simples de cantar Oi moça eu vim de longe bem longe desse lugar só trago minha viola meu jeito simples de cantar conheço muitos lugares tão fáceis de se gostar viajo nesse trem que me leva até o mar conheço muitos lugares tão fáceis de se gostar viajo nesse trem que me leva até o mar transformo dor em poesia pro dia ser mais feliz entendo a voz dos passarinhos cantar é o que me diz transformo dor em poesia pro dia ser mais feliz entendo a voz dos passarinhos cantar é o que me diz assim lembrar de mim amada e cuidar do nosso amor viaja sempre além do que o trem já me levou assim lembrar de mim amada e cuidar do nosso amor viaja sempre além do que o trem já me levou eu sou mandembe um caixeiro sonhador não tenho dinheiro e tampouco sou doutor mas trago a pureza na alma e um coração cheinho de amor oi moça eu vim de longe bem longe desse lugar mano oi moça libera